Experiência nº 5 O princípio da coluna de aconselhamento A sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e limitada. A premissa A orientação interior está constantemente disponível. Não tem essa de ser em uma época, nunca teve nem nunca terá, em que você não pode receber ajuda interior para qualquer coisa, contar com outras ferramentas. Para tomar uma decisão, é pedir para ter problemas. A mente é como um macaco, pulando de galho em galho, como dizem os budistas, referindo-se a esse matraquear costumeiro, esse murmurar constante. O que devo fazer, o que devo fazer. E ela não foi projetada para resolver problemas. É como usar um cortador de unhas para parar a grama. No entanto, é o que a maioria de nós usa para conseguir a orientação do hemisfério esquerdo do cérebro, dado a julgamentos errados, interpretações falsas e grandes elucubrações. A mente consciente foi projetada apenas para duas coisas, identificar problemas e formular objetivos. Qualquer um, dominando a própria mente de modo adequado, poderia usá-la para definir um problema ou estabelecer uma intenção. E então rapidamente voltar atrás. É isso. É para isso que o cortex cerebral é bom. Plantar sementes. Mas em vez disso, a mente consciente decide se envolver, pesar os prós e contras. Chegar a uma decisão racional. Que se danem os sentimentos mais viscerais. Assim que a mente consciente define um problema ou estabelece uma intenção, começa a falar sem parar. E fala, e fala. E fala sobre como o problema é grande. E por que não pode ser resolvido logo. E como essa intenção parece bem legal, mas... Caramba, estive lá. Fiz isso e posso dizer com certeza que não deu certo. Basta isso para dizer que esse médico agitado dentro do seu cérebro não é a sua melhor saída. Ele julga, distorce a realidade e causa um estresse emocional desnecessário. Vamos dizer que uma mulher usa a mente consciente para criar a intenção de melhorar a relação com o marido. Perfeito. Bom trabalho. Só que em vez de sair de cena e deixar a intenção florescer, em vez de temporariamente ir para a prateleira e deixar que a mulher sintonize numa fonte que pode lhe oferecer realmente alguma ajuda, a mente consciente começa a tirar conclusões racionais. Começa a considerar todas as opções e daqui a pouco vai começar a gritar Não me apresse! Nesse momento, uma cacofonia de vozes começa a soar completamente desafinada dentro da cabeça dela como uma banda de colégio. A minha relação com meu marido é uma farsa. O meu marido é preguiçoso, é folgado. Nunca vou ter o que quero. Em outras palavras, a mente consciente começa a interpretar. O problema é que, como ela não pode ver além do próprio nariz ou além das decisões pré-ordenadas que tomou antes de você ter idade suficiente para saber alguma coisa da vida, os resultados podem ser cruéis, caprichosos, uma bagunça total. A melhor solução nesse caso é usar os cortadores de unha para o que eles foram feitos e depois colocá-los de volta no armário do banheiro, pegando um instrumento que é muito melhor para escutar a grama, a orientação interna. Quando você pegar o jeito, você vai achar que é extremamente confiável. E mais, as respostas são muito mais pacíficas, instintivas e sensíveis aos fatores imprevisíveis que a mente consciente não pode começar a entender. A orientação interior pode vir dentro de várias embalagens. De onde é que tiramos a ideia idiota de que a orientação interior está restrita a uns poucos sortudos? Muito disso tem a ver com aquelas bobagens em que acreditamos sobre Deus. Ele é muito misterioso e só atende chamados aos domingos. A parte que deixamos de fora é que a nossa orientação interior é digna de confiança e está constantemente disponível a qualquer momento que você quiser escutá-la. Ela está lá, igualzinho ao seu canal de televisão favorito. Basta apenas sintonizar. E você é livre para fazer qualquer pergunta e exigir respostas claras, agora. O método Você vai passar 48 horas esperando uma resposta específica e concreta para uma pergunta específica e concreta. Pode ser uma coisa simples como se deve ou não adotar um gato sem mês. Ou mais complicada, como se deve aceitar ou não uma oferta de emprego. Seja qual for a pergunta, dê a sua orientação interior 48 horas para se manifestar. Escolha uma questão que está perturbando você. Algo que tenha uma resposta clara, sim ou não. Algo sobre o qual você está realmente confuso e não sabe o que fazer. Sei que você está pensando em alguma coisa nesse exato momento. Não importa o que, isso serve. Olhe para o relógio. Faça uma pergunta clara, direta e peça que a resposta chegue nas próximas 48 horas. Pode chegar até imediatamente. Ou então levar apenas um dia, mas em 48 horas você irá recebê-la, com toda certeza. O seu trabalho é estabelecer a intenção e o período de tempo. O campo de potencialidades fará o resto. Lembrei-lhe que havia um plano divino para a vida dele, que seria revelado se ele simplesmente estabelecesse a intenção em um prazo específico. Relatório da experiência A sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e limitada. Pergunta É realmente possível receber orientação constante e imediata? Hipótese Se eu pedir orientação, vou receber uma resposta clara, sim ou não, para a seguinte pergunta. Faça a pergunta. Tempo necessário 48 horas Data e hora do início da experiência Anote Prazo final para receber a resposta Anote Abordagem Tá bom, aí vai. Vamos lá, orientação interior. Preciso saber a resposta para essa pergunta Você tem 48 horas Seja rápida Observações Anote Frase em destaque Nossa orientação interior é digna de confiança e está constantemente disponível A qualquer momento que você quiser escutá-la Ela está lá igualzinho ao seu canal de televisão favorito Basta apenas sintonizar Vídeo patrocinado por Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos Saiba mais na descrição desse vídeo Locução Anderson Motreanjo 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 Motreanjo